A dívida do Estado ultrapassou 73 bilhões de reais em contratos nacionais e internacionais. Desse montante, 63 bilhões correspondem ao que precisa ser pago para a União. É como se cada gaúcho devesse 6.640 reais. Desde julho de 2017, o Estado deixou de pagar mais de 5 bilhões de reais da dívida com a União, devido a uma liminar concedida pelo STF. Nós reservamos no orçamento o suficiente para o pagamento, mas não desembolsamos o recurso, não fazemos o pagamento efetivamente. Isso nos poupa financeiramente, mas nós continuamos fazendo esse empenho. Por quê? É como uma liminar que é, se ela cair e nós tivermos que pagar esses 5 bilhões de reais, nós teremos dois problemas, um de ordem financeira e o outro, se não empenhássemos, de ordem orçamentária, porque eu teria que tirar de outras áreas no orçamento o suficiente para poder arcar com este pagamento. Os dados relativos a 2018 foram apresentados hoje no lançamento do relatório anual da dívida pública estadual. Ontem, o Estado encaminhou os projetos de lei na Assembleia Legislativa de Privatização da CE, Sulgás e CRM, uma das estratégias para a assinatura do regime de recuperação fiscal. Uma vez que eles sejam aprovados, temos a expectativa de que isso aconteça até o final desse primeiro semestre, ou na verdade até antes do recesso parlamentar, programado para 15 de julho, aí nós vamos estar muito próximos da assinatura do regime de recuperação fiscal com a União. Se somados valores como os precatórios, o total da dívida do Estado se aproxima dos 100 bilhões de reais.